Fala galera, uma novidade pra vocês, quer comprar a benção da lua nova por um valor muito mais acessível e de confiança? É na reidoscons.com.br, link na descrição. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games Fondo, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo especial, finalmente novidades do novo jogo do 7 Pecados Capitais, que é o Nanatsu Origin, tá? Mano, esse jogo aqui é um jogo NFT, tá? Mas ele vai sair pra mobile, console e PC. É um grande concorrente do Guest Impacts, na minha opinião acho isso aqui até melhor, porque tem mais coisa pra fazer. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Quando esse jogo lançar ou quando tiver novidade, eu venho aqui e faço o vídeo pra vocês. Então se você está interessado no jogo, se inscreve aí, beleza? Então vamos ver, é do canal Sora, vamos ver como tá o game. O primeiro trailer foi do caralho e vamos ver se esse aqui tá melhor. Esse aqui é o segundo trailer, tá? O jogo é muito bonito, cara, muito bonito. Pô, vou te falar. Assim, o foda é que essa empresa aqui, ela é muito mercenária, né, mano? Ela é muito mercenária, mas tudo bem, né? Cara, olha a quantidade de NPC que tem nesse jogo. Eu acho que é um mundo desse jogo aqui muito vivo, né? É um mundo que tem muito NPC. Pô, vai ser muito foda, cara. As crianças correndo, ó. Nossa, mano, tem um gigante, mané. Pô, maneiríssimo, tá? Maneiríssimo. Cara, a gente vai ter os gigantes, mano. Ó, começou a gameplay. Cara, eu, ah, essa gameplay tá diferente do primeiro trailer, né? Parece que é tipo assim, pelo menos na minha opinião, tá? A gameplay do primeiro trailer parecia que era uma coisa assim mais... É... Livre. Igual o Geschin, né? Que você vai pro lado, vai pro outro, bate, né? E aqui tá parecendo que é uma parada mais automática, né? Tá vendo? Não sei. Minha impressão que eu tive é essa. Aí um golem, né? Gole de pedra. Mas a gameplay tá maneira, mano. Nossa, a gente fica em cima do... Pô, eu sempre esqueço o nome desse porco, Ralf. Ralf? Não, Ralf não. É o Ralf, né? Não lembro. Caralho, maneiro, mano. Aí voar é uma parada muito foda. Eu esqueço o nome do porco, mano. Ó, a gente vai ter pescaria, ó. Aí o demônio, né? Maneiríssimo, mano. Caralho, olha esse gráfico, mano. Lembrando que os jogos NFT não são bons. Não são jogos pra se divertir, pra passar tempo e tal. E esse aqui tá incrível, cara. Queria que isso seja um domínio, né? É, cara. A gameplay... A gameplay não tá do jeito que eu gostaria, mano. Porque sabe o que isso aqui parece? Que vai ser uma gameplay tipo automática. Não tô falando que vai ser. Parece, né? Posso estar errado. Espero estar errado, né? Não é de turno, tá? Esse é um lado muito positivo. Pelo menos o jogo não é de turno. Jogos de turno são bem chatos, né? Ah, bravo. Escanou. Será que eles vão dar data? Lembrando, o jogo tá previsto pra ano que vem, né? Mas será que eles vão botar a data aqui? É, eles não botaram a data. Mas voltando ao que eu tava falando da gameplay. É que a gameplay parece que não é... Tipo assim, se você comparar a gameplay do Guixão. É uma gameplay livre. Você vai pro lado, você vai pro outro. Não, o que é que você não faça? Mas tipo assim, você bate e sai. Tá ligado? Aqui parece que é uma coisa automática. Sabe qual é? Tu vê que o... O nosso personagem não se movimenta muito pros lados quando tá batendo, né? Isso é uma parada que me deixou meio desanimado. Porque eu tava esperando uma gameplay igual o Guixin. Obviamente, só que melhor, né? Com mais combi e tudo mais. Tá vendo? Parece que vai ser uma gameplay parada, sabe? Que o boneco bate parado. Isso não é maneiro. Parece que o boneco não bate... Bate parado, sabe qual é? Como se fosse um MMO. Tu bate e toma. Bate e toma. Tá vendo? Pelo menos essa é a impressão que eu tive, né? Da gameplay. Mas o jogo em si tá muito bonito, cara. Tá muito bem feito. Eu creio que vai ter muita coisa pra fazer. Cara, só nessa parte aqui da gente... É Hulk, né? Lembrei o nome do porco. Hulk. Então, assim... É muito foda voar, cara. Vai poder voar com o Hulk, então. Mergulhar. Pô, acho que vai ser um jogo incrível, cara. É um jogo que eu tô mais hypado assim. Assim, eu, né? Eu tô mais hypado que esse jogo aqui do que o próprio Blue Protocol, né? Só que como a gente tava sem novidades desse jogo... Acabei que eu não falei mais dele aqui no canal. Mas é um jogo que eu tô muito hypado, mano. Muito hypado mesmo. Então, galera. Comenta o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. Lembrando que o link tá na descrição. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!